Capítulo 14 Do Transporte, Seção 1, Disposições Gerais Artigo 730 Pelo contrato de transporte, alguém se obriga, mediante retribuição, a transportar de um lugar para outro pessoas ou coisas. Artigo 731 O transporte exercido em virtude de autorização, permissão ou concessão rege-se pelas normas regulamentares e pelo que for estabelecido naqueles atos, sem prejuízo do disposto neste Código. Artigo 732 Aos contratos de transporte, em geral, são aplicáveis, quando couber, desde que não contrariem as disposições deste Código, os preceitos constantes da legislação especial e de tratados e convenções internacionais. Artigo 733 Nos contratos de transporte cumulativo, cada transportador se obriga a cumprir o contrato relativamente ao respectivo percurso, respondendo pelos danos nele causados a pessoas e coisas. Parágrafo 1º O dano, resultante do atraso ou da interrupção da viagem, será determinado em razão da totalidade do percurso. Parágrafo 2º Se houver substituição de algum dos transportadores no decorrer do percurso, a responsabilidade solidária é estender-se-á ao substituto. Seção 2 do transporte de pessoas Artigo 734 O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade. Parágrafo único É lícito ao transportador exigir a declaração do valor da bagagem, a fim de fixar o limite da indenização. Artigo 735 A responsabilidade contratual do transportador por acidente com o passageiro não é elidida por culpa de terceiro contra o qual tem ação regressiva. Artigo 736 Não se subordina às normas do contrato de transporte o feito gratuitamente, por amizade ou cortesia. Parágrafo único Não se considera gratuito o transporte quando, embora feito sem remuneração, o transportador auferir vantagens indiretas. Artigo 737 O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior. Artigo 738 A pessoa transportada deve sujeitar-se às normas estabelecidas pelo transportador, constantes no bilhete ou afixadas à vista dos usuários, abstendo-se de quaisquer atos que causem incômodo ou prejuízo aos passageiros, danifiquem o veículo ou dificultem ou impeçam a execução normal do serviço. Parágrafo único Se o prejuízo sofrido pela pessoa transportada for atribuível à transgressão de normas e instruções regulamentares, o juiz reduzirá equitativamente a indenização, na medida em que a vítima houver concorrido para a ocorrência do dano. Artigo 739 O transportador não pode recusar passageiros, salvo os casos previstos nos regulamentos ou se as condições de higiene ou de saúde do interessado o justificarem. Artigo 740 O passageiro tem direito a rescindir o contrato de transporte antes de iniciar da viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação ao transportador em tempo de ser renegociada. Parágrafo 1º Ao passageiro é facultado desistir do transporte, mesmo depois de iniciar da viagem, sendo-lhe devida a restituição do valor correspondente ao trecho não utilizado, desde que provado que outra pessoa haja sido transportada em seu lugar. § 2º Não terá direito ao reembolso do valor da passagem ou usuário que deixar de embarcar, salvo se provado que outra pessoa foi transportada em seu lugar, caso em que lhe será restituído o valor do bilhete não utilizado. § 3º Nas hipóteses previstas neste artigo, o transportador terá direito de reter até 5% da importância a ser restituída ao passageiro a título de multa compensatória. Artigo 741 Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou com a anuência do passageiro por modalidade diferente à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte. Artigo 742 Artigo 742 O transportador, uma vez executado o transporte, tem direito de retenção sobre a bagagem de passageiro e outros objetos pessoais deste, para garantir-se do pagamento do valor da passagem que não tiver sido feito no início ou durante o percurso. Sessão 3 Do transporte de coisas Artigo 743 A coisa entregue ao transportador deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço. Artigo 744 Ao receber a coisa Parágrafo 744 Artigo 744 Artigo 745 Artigo 744 Artigo 747 O transportador, o transportador deverá obrigatoriamente recusar a coisa cujo transporte ou comercialização não sejam permitidos, ou que venha desacompanhada dos documentos exigidos por lei ou regulamento. Artigo 748 Artigo 748 Até a entrega da coisa, pode o remetente desistir do transporte e pedi-la de volta, ou ordenar seja entregue a outro destinatário, pagando, em ambos os casos, os acréscimos de despesa decorrentes da contra-ordem, mais as perdas e danos que houver. Artigo 749 Artigo 749 A responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante do conhecimento, começa no momento em que ele ou seus prepostos recebem a coisa. Termina quando é entregue ao destinatário, ou depositada em juízo, se aquele não for encontrado. Artigo 751 A coisa depositada ou guardada nos armazéns do transportador, em virtude de contrato de transporte, rege-se, no que couber, pelas disposições relativas a depósito. Artigo 752 Artigo 752 Parágrafo 1º § 2º Parágrafo 3º Parágrafo 4º Continuará, continuará a responder pela sua guarda e conservação, sendo-lhe devida, porém, uma remuneração pela custódia, a qual poderá ser contratualmente ajustada, ou se conformará aos usos adotados em cada sistema de transporte. Artigo 754 As mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber, conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo 1º No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em 10 dias a contar da entrega. Artigo 755 Havendo dúvida acerca de quem seja o destinatário, o transportador deve depositar a mercadoria em juízo, se não lhe for possível obter instruções do remetente. Se a demora puder ocasionar a deterioração da coisa, o transportador deverá vendê-la, depositando o saldo em juízo. Artigo 756 No caso de transporte cumulativo, todos os transportadores respondem solidariamente pelo dano causado perante o remetente, ressalvada a apuração final da responsabilidade entre eles, de modo que o ressarcimento recaia por inteiro ou proporcionalmente naquele ou naqueles em cujo percurso houver ocorrido dano.